Este vídeo é para você que quer enviar a imagem do seu computador para o seu televisor. Então, roda a vinheta e bora para o vídeo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática como enviar a imagem do seu computador, do seu desktop, para o seu televisor. Para você estar assistindo aí a sua série, seus filmes ou o seu conteúdo predileto aí que você rode no seu computador. E você vai estar assistindo aí na sua TV, ok? Então pessoal, este vídeo aqui, ele abre um leque de opções, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui as principais situações com os principais modelos aí de computadores e placas de vídeo que tem no mercado e dos principais modelos de TVs que tem no mercado aí, ok? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui as saídas de vídeo que nós temos no computador e as entradas de vídeo que nós temos nos televisores, ok? Vou começar aqui mostrando no computador Aqui no computador então, vou estar mostrando para vocês as opções que nós temos aqui, ok? Neste meu computador aqui, eu tenho uma placa de vídeo, ok? Eu tenho uma placa de vídeo aqui e eu tenho uma placa de vídeo on-board na placa-mãe, ok? Essa aqui é off-board. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui Meu gabinete está fechado aqui, mas dá para ver a plaquinha ali, ok? É uma placa que você compra separadamente para você ter uma qualidade de vídeo melhor Inclusive ela vem com memória integrada também para não deixar o seu computador lento aí para uso de jogos e afins Então neste caso aqui, eu possuo aqui três opções de saídas de vídeo, tá? Eu tenho a DVI, eu tenho a HDMI e eu tenho a clássica VGA Que é desde lá dos primeiros computadores que é usado essa aqui, ok? E eu tenho aqui na placa-mãe também as três opções Eu tenho HDMI, eu tenho DVI e eu tenho VGA No caso, essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe mais atual Então ela já é bem completinha, ok? Mas se você tem uma placa de vídeo O sistema aqui sempre vai dar prioridade por mandar a imagem na placa de vídeo Automaticamente ele vai estar desabilitando a placa de vídeo on-board da placa-mãe Então sempre a prioridade vai ser na placa de vídeo Se você não tem placa de vídeo Você vai estar usando as conexões aqui da placa-mãe, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui Estou com o cabo VGA aqui Geralmente ele é azul, tá? Mas esse meu aqui, ele é preto Note os pinos aqui E eu vou mostrar para vocês aqui também a segunda opção Que é via cabo HDMI, ok? Se você não tem essa conexão HDMI aqui Nem a DVI Você vai usar a conexão VGA Você vai usar a conexão que você estiver aí no seu computador, ok? Então, aqui na placa Não tem mistério É só plugar aqui Esse conector, ele tem Um lado correto Do outro lado ele não entra E o HDMI também Não tem mistério A HDMI é só você cuidar O lado correto aqui E plugar ele Ok? Aqui a conexão É essa aqui Agora eu vou mostrar as opções Lá atrás da TV Aqui atrás do televisor Eu tenho aqui As opções De entrada De imagem No caso desse modelo aqui Eu tenho quatro entradas HDMI Já estou com o cabo aqui Na entrada HDMI 1 Plugado E a outra opção Que eu tenho neste modelo De televisor aqui É a entrada RGB Que é o nosso cabo VGA Que eu mostrei para vocês A recém aqui no vídeo Ok? Então você vai plugar Ele aqui Agora se você Tem um televisor aí Que não possui A entrada VGA Esta conexão aqui E se o seu computador Não tem saída De vídeo HDMI HDMI Você vai precisar De um adaptador Que eu vou estar deixando A imagem aqui no vídeo Que ele é um adaptador De VGA De cabo VGA Um lado ele é VGA Para HDMI Então você vai estar conseguindo Então você vai estar conseguindo aí Fazer A conexão Corretamente Para estar funcionando aí Ok? Isso se o seu computador Não tiver Uma saída HDMI Como eu mostrei para vocês aqui Se ela não tiver o HDMI Que geralmente A maioria dos computadores Pelo menos os mais antigos E os mais simples Do mercado aí Eles só possuem Saída VGA Ok? Então você vai precisar De um adaptador VGA Para HDMI Feito isso Vou mostrar para vocês aqui Na TV As entradas Esse meu modelo de televisor aqui É um televisor LG Eu vou apertar a tecla Das entradas aqui E ele vai me dar As opções que eu tenho aqui Tá? Eu tenho aqui no caso O TV Seria TV digital Eu tenho aqui o RGB Inclusive ele me mostra Aqui o desenho Para não ter erro E eu tenho aqui O HDMI Ok? Se eu colocar no HDMI Ele vai me dar A imagem lá Se eu colocar No RGB VGA Ele também vai me dar A imagem Ok? Ele só Tá dando uma imagem Diferente aqui Porque esse aqui É o meu plano de fundo Como eu estou Com os dois cabos Conectados ao mesmo tempo Aqui na minha placa de vídeo Neste caso aqui Eu consigo estar colocando Dois monitores Ao mesmo tempo Por isso que ele fica Nessa situação aqui Se eu quiser utilizar Somente O RGB Eu tenho que ir lá Na minha placa de vídeo E retirar O HDMI Ok? Note que eu estou Com os dois cabos Ligados ao mesmo tempo Aqui No caso O computador entende Que eu estou Mandando imagem Para dois monitores Porém Eu estou usando Na mesma TV Então por isso que acontece Esse tipo De situação aqui Então Eu tenho que retirar O HDMI Para usar O VGA E vice-versa Então pessoal Por esse vídeo aqui Era isso O vídeo ficou um pouco longo Mas é para deixar bem explicado Para não ficar Dúvidas Ok? Então se você não é inscrito Não deixe de estar se inscrevendo No canalzinho aí Futuramente vou estar trazendo Novos vídeos E para você que não usa Desktop Mas que você usa Um laptop Notebook Os próximos vídeos aqui Irão ser direcionados Para esse tipo De situação aqui Mas para quem Usa Notebook Inclusive Para situações aqui Que não utiliza cabo Para situações Sem fio Que eu acho que vai ser Bem interessante também Então Por esse vídeo aqui Era isso Valeu E Fui! Fui!